E aí galera, bom dia! Tudo bom? Eu passando aqui agora, indo para um trabalho, estou naquele carro branco lá, e eu olho para o lado e olha que legal! É um lago, só que os patos, em vez de estar nadando, eles estão em pé! Está congelada! Dando para ver aí? O sol está pegando bem, né? Está vendo aí? Tem um ali que pegou uma beiradinha ainda que está... Mas ele não mexe também não! Aí! Todo mundo em pé, tomando um solzinho! Deixa eu ver se dá zoom melhor! Olha, andando! Em cima do lago, congelado! E ele vai com cuidado, olha! Senão escorrega! Acho que ele está gostando, ele está vindo em minha direção! Olha o outro ali! Está vindo para cá mesmo! Congelado, gente! Congelado, congelado! Olha! 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 Eu não vou subir, né? Mas... Quase que eu caio! Não me aguenta não, só aguenta eles! Vou jogar alguma coisa ali? Vou jogar uma pedra ali! Vou jogar isso aqui mesmo, vai ser um esqui... Jogar! Então é isso, agora eu vou voltar para o trabalho... Desfolorzinho, olha! Desfolorzinho, olha! Desarvarinha! Desarvar, cai as folhas tudo! Tudo peladinho, parece que está tudo morto! É isso! Aqui é onde paga o estacionamento! Você mesmo paga, está vendo? Aceita cartão! Moeda! Aqui saiu o ticket! R$0,25 a hora! Vamos aí! Segunda a sábado... Segunda a sexta... R$0,25 a hora! Deixa eu ir lá! Vamos trabalhar! Que a vida sua está ganha, a mim não está não! Um abraço para vocês, viu? Tchau!